Música Princesas e princesas, hoje eu vou fazer aqui um mini vlog mostrando o artesanato aqui do curso de bonecos de pano aqui do nosso cantinho da arte, olha esse, são os nossos reis magos que vão para a exposição ali do Shopping Natalina, né, querida, porque nós não é fraca, olha isso que lindo, aqui é José, olha ali que lindo, muita perfeição, isso aqui são as alunas que estão fazendo, viu, todas as alunas com a mão na massa fazendo delas, vou mostrar o restante aqui, tá um barulho porque elas estão conversando entre si e terminando os projetos dela, olha aí Maria, que linda, tá faltando alguns detalhes que a amiga vai já concluir, deixa eu dar uma rodadinha aqui nela, olha isso, muita perfeição, olha esse véu, querida, muito maravilhoso, olha aí, perfeição é o nome, viu, só aqui na cantinho da arte você consegue aprender essas coisas lindas, maravilhosas, opa, olha isso, tem mais pra cá, pronta, pronta, olha, e o da amiga, perfeito, esse aqui é quem, dos reis magos, é? O rei magos, só o Baltazar, não, o Baltazar é o morenão, ai é? É, olha isso, deixa eu fazer aqui, elas estão loucas pra registrar esse momento, porque tá muito perfeito, olha isso, lindíssimo, olha a rodadinha, olha isso, cada detalhe, meu amor, riqueza de detalhe aqui, a bicha arrebenta, e é dela aqui, ó, nossa querida Fátima, pensa, a bicha arrabada, ó, E aí vai, continuando aqui, ó, mostrando pras amigas, olha esse outro dourado perfeito, olha aí, deixa eu ver, traz aí, dá uma giradinha, ah, ela tá terminando de colar aqui, pronto, mostrar a mão na massa aqui, ó, olha isso, vou mostrar o teu, viu, amiga? Olha aí, a maravilha, tá faltando a coroa, tá faltando só a coroa, mas estamos mostrando um passo a passo aqui, ó, ela tá concluindo a coroa, Dona Elisa arrasou na coroa, olha isso, que perfeição, lindo, olha isso, vamos dar uma rodadinha, peraí, vamos ajeitar, isso, pronto, assim, deixa eu dar uma rodadinha pra mostrar esse véu, olha isso, Que lindo, opa, deixa eu botar, tem que colar, né, pronta, ela vai colocar, tudo lindo, e aqui, ó, na cantinho da arte, tem muitos outros cursos diversos pra vocês, todas elas aqui, ó, com a mão na massa, Ó, aqui estão todos os cursos que temos disponível, ó, na segunda é a pintura em cerâmica e gesso, na terça é a pintura de tecido, na quarta venho eu com o crochê maravilhoso, na quinta bonecas de pano, que é essa turma que tá encerrando hoje, os preparativos natalinos, na sexta é bordados à mão e sábado artesanato em geral, que é o biscuit, é o laço em fita, pode ser pintura, pode ser de tudo um pouco, né, e é isso aqui, loja Cantinho da Arte, segundo piso, aqui no Shopping Parangaba, em frente a Saint Michel, não tem erro, tudo, tudo em artesanato você encontra aqui, perfeição. Ai, o menino Jesus faltou, peraí, vamos mostrar o menino Jesus da nossa amiga, olha aqui, tá dormindo o menino Jesus, olha, vamos tirar ele aqui do sono dele, olha que perfeição, gente, vai pra manjedoura da nossa exposição aqui no Shopping, viu, e olha que perfeição, tá terminando a manjedoura, que lindo, e é isso, espero que vocês acompanhem, estejam presentes nos próximos cursos aqui no Shopping Parangaba, a partir de janeiro já se iniciam turmas novas, muita lindeza aqui, viu, muita lindeza, e foi esse o mini vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele like maravilhoso e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos mini vlogs que eu vou estar trazendo, sempre eu vou estar mostrando aqui um pouco desta loja de artesanato, como vocês sabem, eu amo o artesanato e eu mostro de tudo um pouco pra vocês, falei tanto que cansei, é assim mesmo, e é isso aí, deixa o seu joinha, compartilha, se inscreve e fica atento que em breve terá live!